Suave, nesse vídeo que a gente vai fazer é o commit do nosso title, que a gente acabou de colocar o title dentro do nosso form. Só isso, bem de boa, bem feliz. Então partiu. Aqui ó, peraí, não nesse arquivo, no nosso terminal. Pronto. Eu vou dar um git status aqui na felicidade, eu vou dar um git add e um git commit menos m, opa, dois m's né, menos m, com a mensagem commit. Que a gente adicionou o title, o main title, né, a real, o main traço title em main traço form. Pronto. E aí eu vou dar um git push, só pra atualizar o repositório remoto, o nosso usuário e a senha. Pronto, eu vou atualizar o repositório remoto, já vamos dar um bizu aqui ó, se já foi. Ctrl R, add the main title em main form. Vamos ver se já atualizou o repositório aqui, né, o site ó, em produção. Ainda não né, leva um tempinho pra atualizar, mas logo mais aparece o título aqui na suavidade pra gente ó, enquanto sem o título. Show? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí, valeu, brigadão e bora pro próximo. Estamos acabando, estamos quase lá. Bora, partiu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho